Você me fez uma outra do PEC, qual foi o outro? Era o Galarza, porque o Galarza é um menino que ele tem um início no Vasco nesse estadual. Meio que meteórico, é campeão da Copa do Brasil, vem profissional, faz alguns gols de chute de fora da área. Isso vai falar. O Vasco compra ele, o Lisca logo assim que assume. Ó, talvez a gente tá achando um volante pra seleção paraguaia. E assim, de repente, o Galarza arriou. E agora foi emprestado pro Tadiel. Subiu um pouquinho de novo e arriou. Eu acho que eu vou fazer um paralelo do Galarza com o Thales Magno. O Thales é um jogador fantástico. Eu senti outra perda que nós tivemos na época. Porque se o Thales continuou, ele ia ajudar muito na temporada de 21, mas foi vendido. O Thales, ele sobe, acho que com 16, 17 anos, faz a primeira Série A. E aí ele sobe muito bem. Só que o Thales, ele não tava pronto pra ser um protagonista e resolver os problemas do Vasco. Mas naquele momento ele tinha. Naquele momento ele não tava nem em transição. Ele tava em formação ainda. E aí o Thales vai, vai, vai. É muito questionado, né? O Sila tá... Que era normal. E hoje você vê ele performando lá nos Estados Unidos. Eu acompanho ele. Tá muito bom. Deixa eu avisar todo mundo que o Thales só tem 21 anos. Entendeu? E ele já tem 4 anos de carreira profissional. E eu digo a mesma coisa do Matias. O Matias, ele sobe comigo, ele vai no banco. Eu coloco ele contra o Macaé e ele faz aquele gol de placa de fora da área. Aí eu coloco ele no outro jogo e ele faz um outro gol. E aí o que que aconteceu? Acelerar o processo do Matias. O Matias tinha muita coisa ainda pra ser trabalhada. Eu vou falar que... Acabava o treino, a gente fazia muito complemento com os atletas. E o Matias tinha muita dificuldade no passe. Principalmente o passe dinâmico curto. E a gente começava. Eu pegava, eu, o Gabriel, meu auxiliar. Pegava ele, Juninho. Pegava sempre... Bom exemplo. Por posição específica. A gente fazia... Tirava 30 minutos do pós-treino pra fazer o específico. Ó, Matias, domina com a direita, dá o passe curto com a esquerda, inverte, coisa e tal. E a gente fazia também com o zagueiro, o Miranda, o Ricardo, as bolas longas. Pra ter, né, a técnica de como rebater pro lado, pra frente. E eu vi a dificuldade do Matias muito nesse passe inicial de jogo. Na primeira construção de jogo dele. E a gente tava começando a trabalhar isso, isso, isso. E eu acabei saindo. Mas o Matias ainda não era um jogador pronto pra ter o protagonismo que ele teve. A gente teria que detectar um pouquinho mais de paciência. Pra ir potencializando essas valências dele. Agora, é um atleta na concepção da palavra. Doeu muita massa, tava muito forte. É um cara que, pô... É muito profissional. O Cano, na época, como, né, era um de fora, abraçou ele. Orientava muito ele. Eu acho que essa ascensão dele também deve-se muito aos conselhos que o Cano dava pra ele. Então, assim, eu acho que houve uma precipitação. Pô, o Matias vai ser seleção. Tá, já mudou. Tá, mas porque ele tem esse potencial. Mas talvez ele teria rendido mais dentro do Vasco se tivesse um pouquinho de calma, né, nessa transição dele de base pro profissional, né. Nós tivemos um exemplo. Pela necessidade, o Andrei. O Andrei decolou. Mas poderia ter tido o mesmo problema também, entendeu? Como outros atletas. Bom, galera, para tudo e presta bastante atenção aqui. Vocês sabiam que 45% dos homens tem dificuldade de satisfazer suas parceiras naquela hora H? Mas não fica chateado, não, porque eu tenho uma solução pra você. O Honeycaps é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa, que vai te ajudar a recuperar sua virilidade naquele momento tão importante da vida adulta, tá? E tem uma notícia ainda melhor. Nós disponibilizamos numa parceria com o Honeycaps algumas amostras grátis, mas são poucas amostras. Então você corre, você paga o frete, que é bem baratinho, e eles mandam pra sua casa. Se você gostar do produto, você pode comprar mais amostras diretamente com ele. E aí, vai ficar de fora dessa? Vai voltar com tudo, ser aquele guerreiro forte campeão Honeycaps, parceira do canal Mutibolaço. Mais corre, que são pouquíssimas amostras. E o link tá aqui, ó. Não ia esquecer do vídeo, tá bom?